Esse é o meu primeiro vídeo, tá? Eu tô um pouquinho nervosa, mas eu espero que vocês elevem. Hoje eu tô aqui com um tutorial de maquiagem, dessa vez é mais que especial, assim. Como muitas já sabem, eu morava com o meu avô no Rio, e ele faleceu semana passada, e vim aqui pra minha mãe, que ela mora em São Paulo. Então, por isso que esse cenário é diferente. Oi, meninas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, de cara lavada, cara limpa, sem nada de maquiagem. Cada partidinha dessa, eu vou fazer uma trança normal. Essa minha trança aqui, óbvio, vai ficar um pouco menor, porque aqui é a parte menor, né, do meu cabelo. Pro vídeo mais esperado desses dois anos de canal. O tour do meu quarto. O vídeo de hoje é mais um Faça Você Mesmo, é como sempre bem fácil de fazer, que é como eu sempre falo, gente. Eu não sei fazer muita coisa, então quando eu faço, é fácil. Pode ter certeza. Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Gente, pro vídeo de hoje, vem mostrar o que eu levo, né? O que eu vou levar no meu necessário de viagem. Mais uma vez eu vou usar a Jolablan Blaser. Vídeo de hoje, gente, trago pra vocês meus favoritos do mês. Quanto tempo que eu não trago isso, gente? Eu confesso que eu esqueci. Mas é porque eu tô numa vibe de barrom, de barrom não, de marrom. E bem-vindo ao estúdio Coisas de Jéssica. Oi, meu povo! Tudo bem, hein? O vídeo já começa com um pouquinho de eco. Eu acho. Pelo menos eu tô falando aqui, tô parecendo com eco. Mas, gente, vocês não têm noção onde eu tô. Vocês não têm. Não vou nem falar. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Estamos aonde? No estúdio Coisas de Jéssica. Aquele tour. Olha, 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 olha. É uma assombração, não. Só a Dani que veio me ajudar. Não quero dar spoiler do que vocês vão ver aqui. Gente, sério, tô tão animada pra gravar. Eu tava nervosa. Eu tô desde... Tem um moço. Olha, minha amiga. Ali, ó. Aqui, o chapéuzinho dele tá atrás disso aqui, ó. Então, como eu estava falando, gente, eu estou uns três dias sem dormir direito. Sério, ansiosa com este momento. Acabei de pegar a chave aqui do estúdio. Pra quem não tá entendendo nada, nem eu tô entendendo. Porque foi uma coisa muito assim do nada. Quem me acompanha aqui nas redes sociais também, principalmente lá no Instagram e tal, é, viram que... Eu vou começar... Eu vou contar desde o início, tá? Vocês sentem aí. Viram que... Comprei um armário lindo pro meu quarto, maravilhoso. Na hora que eu coloquei lá dentro, juro, o moço... Olha, eu tô pegando bem a privandona ali, bonita. Deixa eu fechar isso. Na hora que o moço tava montando o meu armário, eu tava assim pra minha mãe. Mãe, não vai dar. Eu preciso de alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Vai ficar muito apertado. E vocês sabem que eu sempre digo isso pra vocês, né? O meu quarto não é quarto. É o meu estúdio de gravação. Meu sonho é ter um quarto. Agora eu vou ter. Fala. Tô, nossa. Tô fina demais. Aí... E aí, o que que eu pensei? Vou morar sozinha. Como que eu ia morar sozinha tendo medo de insetos e medo de escuro e não sabendo fazer comida? Exatamente. Eu não sei. Mas o caso mais grave de morar sozinha é não ter dinheiro mesmo. Comecei a olhar assim e eu falei, então, querida, não temos dinheiro pra isso. Naquele mesmo dia surgiu a ideia, então, de montar um estúdio. Já comecei no dia seguinte vendo um monte de lugar, vendo preço, tal, tal, tal. Porque, né, não dava pra ser algo muito caro. Mas achei esse cantinho aqui que é a coisa mais linda. Não tem nada, mas é lindo. Vocês vão ver. E hoje, então, eu quero mostrar pra vocês ele vazio. Por isso do eco, né, que eu falei. Mas eu quero mostrar pra vocês vazio, pra vocês entrarem junto comigo, sabe? Eu acabei de pegar a chave, gente, sabe? Nesse exato segundo, já tô gravando pra vocês que eu quero vocês junto comigo nessa também. Óbvio, né? Porque na nossa vida é uma relação amorosa. Então, vou mostrar pra vocês e falando, assim, o que que eu quero colocar, né, etc. Hoje mesmo já vou limpar também. Porque eu já quero amanhã começar a trazer as coisas. Que sá hoje. Que ainda são, ó, três horas. Amor, tem muita coisa, tem muito dia ainda pela frente. Então, é isso. Vou mostrar tudo pra vocês. Tô ansiosa. Espero que vocês gostem. Tudo que eu faço, gente, é pra melhorar aqui o canal. Pra melhorar o conteúdo pra vocês, né? Eu não faço conteúdo pra mim. Eu já falei isso sempre. E é sempre pra vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa nova etapa do canal. Nova fase. Como o Danis. Nova fase. Tão só da minha vida, como do canal, do meu trabalho. Enfim, de tudo. Tô nervosa. Mas vamos lá. Vamos. Conte a sua... Almoço. Ali, ó. Tcharam. Ah, louca. Aqui é a porta. Prazer. Porta, porta. Pessoas. Enfim. Aqui é onde tudo começa. E ele vai ser, vamos ver que ele é dividido, né? Tipo, uma salinha. Tipo, uma salinha de recepção. Mas como vai ser, assim, minha equipe trabalhando e minha equipe sou eu e eu mesma. Então, não precisa de recepção, entendeu? A princípio. Aqui é a porta, tá? Aí, vem, 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 vem. Aqui, ó. Vem, vem, vem. Vou mostrar essa parte. Essa é a sua parede aqui. Repara que tá tudo pintadinho. Então, não vai ter diário de obra. É porque se tivesse de obra, não era pra ter. Porque não tem grana pra isso. Então, eu procurei algo que tivesse mais direitinho e dentro do orçamento, né? Aí, tem essa parte aqui. O que que é o nome disso? Você sabe? Janela? Não sei. Não, não é janela. Tem um lábio, né? Mas não, a parte que eu achei bonitinha, achei fofa. Tipo, ah, fofa. E deixar claro também essa parte. Embora que vocês vão ver, tenta mostrar pra cá. Deixa eu dar pra mostrar, tipo, tudo. Só pra ter noção do que que é, sabe? Essa parte não vai ser pra gravar. Vai ser pra entulhar as coisas que eu preciso entulhar. Então, a ideia aqui é colocar um buffet. Pra colocar tudo que eu preciso guardar, tipo, câmera fiarada, enfim, tudo. Aquele meu armário, um dos últimos que eu comprei, que é de duas portas, que tem meu batom, blá, blá, blá. Ele vai vir pra cá também. Talvez aqui. Tudo que eu falo é talvez que a gente não sabe, né? Quando põe aqui dentro a mão, que a gente vai ter noção disso tudo. Aí, colocar aqui. Ah, eu achei bonitinho o teto. Aquela que eu mostrei o teto. Mas não é brindinho? É fofo, né? Isso aqui, ele é bonitinho, mas não funciona. Eu não sei o que tem que colocar aqui. Mas, tô pensando em mudar, mas vamos ver outras coisas primeiro. Ele vai mudar só sem sobrar dinheiro. Porque eu acho que não vai. Aí, aqui, tem o primeiro banheiro. Porque, por algum motivo, ali, tem dois banheiros. Aí tu pensa, gente, é gigante, não é? Mas tem dois banheiros, mas o quê? É assim, o prédio inteiro é assim. Então, aqui é o banheiro. E eu não achei bonito, não. O que é isso? Vai me levantar o vão? Enfim. E a gente não... Eu não quero trocar isso aqui, porque eu não tenho grana. E eu teria que ter grana, então vou deixar. Eu achei legal, porque... Deixa eu entrar. Vocês veem como é grande. Ele já vem com espelho. Esse negócio que eu vou deixar também. Talvez até a lixeira. Esse também. Tem um pano, porque tem um pano ali dentro. Eu acho que isso a gente não precisa deixar, não. Mas, na verdade... Deixa eu te ligar aqui, porque faz um barulho que parece pra levantar a rua de verdade. Na real, talvez, esse banheiro seja, tipo, pra depósito. E vai ser minha copa. Porque aqui, eu vou lavar, tipo, xícara. Onde que eu lavo? Vai ser aqui, entendeu? Então, aqui vai ser, tipo... Fecha a porta, tudo certo. Aí, aqui, veio o estúdio em si. Tipo, aqui, fica a porta fechada. Aí, agora, a gente abre. Tcham! Tá mais linda, gente. Eu achei muito claro. Foi um negócio também que eu, tipo, queria muito. Porque eu olhava alguns que, gente, falava... Tem que ter quantas iluminações aqui dentro pra iluminar meu vídeo, né? E aqui tem dois anelões. Vocês vão ver. O primeiro é esse aqui, que é gigante. Tem essa persiana feia. Que eu quero trocar. Mas, vamos com calma. E ela tá bem suja também, precisa limpar. Agora, uma coisa que eu não entendi. Por que que é tão baixo? Olha isso aqui, gente. Pra abrir aqui, eu tenho medo. Meu irmão veio aqui e vou falar. Não chega perto da cena dela. Outra coisa também que é que a gente mostra a caridade, amém? Amém? O chão. Olha que chão horroroso. E, na verdade, o que é feio são essas partes aqui, né? Tipo, as partes pontuais. E a proprietária, ela não tá aqui, não tá querendo me ajudar em relação a isso. Eu trocar. Se fosse pra trocar, tipo, teria que ser do meu bolso. Conclusão. Vamos colocar o tapete mesmo. Vai ser o que vai ter que ser isso. A ideia aqui é colocar a minha arara. Eu comprei uma arara. Vocês não tem noção. Ela é azul, põe, eu não entendi. É que fala arara, eu penso arara de botar aqui. É pra pagar, eu ajudeco, né? A arara que eu comprei, ela é rose gold. Coisa mais linda, na verdade, alguém da minha mãe. Mãe, chão. Aí eu botava aqui, a ideia também é botar um, uma planta artificial, porque não morre. Ou então, a mãe falou cacto. Mas cacto, eu tenho medo de matar também. Tô afim, não sei. E aqui a ideia é gravar vídeo de look. Gente, vai ter muito vídeo de look. Vocês se preparam, já não cega no Instagram, inclusive, porque os vídeos vão pra lá, né? Embora eu tô pensando em fazer conteúdo de moda aqui também, mas enfim. E aí, pra gravar vídeo de look, eu tenho que colocar um tapete aqui, pra não aparecer alguma coisa bonita, né? Mas o quê? Pra cá. Pra cá, tem o segundo banheiro que eu te falei pra dizer porque tem dois. Então. É o segundo banheiro que é tão feio quanto o outro. Tadinho, fala que não é. Mas, é pequenininho também, ó. Tá bom. Também é pequenininho. E esse aqui sim, eu quero que seja banheiro. Porque algum tem que ser banheiro, né? Mas aí, de que eu tô pensando em fazer, não sei exatamente. Mas, tipo, colocar aqui, ó. Mas colocar um negocinho bonitinho, sabe? Pra ficar mais aconchegante, mais fofinho. Porque isso aqui em si... Azulejo. Azulejo. O azulejo eu achei bonitinho. Então, a gente não precisa olhar pra baixo. A gente foca o quê? Nessa parte aqui, ó. Quando for gravar vídeo de alguma coisa de rosto, dá pra usar o espelho. O espelho também já tava aqui, eu achei Mara, porque é grande. E eu consigo gravar, tipo, pelo espelho, ninguém vai ver a pia. Então, assim, eu não vou ver essa pia mais. Então, ignora. Mas, enfim, esse é o banheiro. Nessa parede aqui, pensei na penteadeira. Eu fui medir agora, eu acho que vai dar exatamente o tamanho da penteadeira. Então, eu acho que vai ficar, tipo, perfeito, sério. E essa luz aqui entrando, eu acho que vai ficar Mara. Pra poder fazer vídeo de vídeo, né, normal. Só que até sem iluminação, gente. Porque aqui é muito claro. Eu acho que vai ficar com a luz ligada, mas, tipo, ó, dá muita diferença. Não dá, né? Deixa eu fechar aqui. Tem que fechar a luz aqui? Será que tem no chave? Tu pode falar? Posso falar? Tá bom, eu acho que tem. Pode ter, né? Pra esse lado aqui, vai ser o lado que eu tô mais ansiosa. Por quê? Eu quero... Sofá! Vai me falar qualquer coisa, menos sofá. Gente, que é um sonho. Eu entrava nessas lojas, tipo, não sei. Essas lojas que vêm de coisas, de, de, pra casa. Eu sempre levo aquele sofazinho, assim, pequenininho. Eu falo, meu, eu quero uma sofazinha de dois lugares. Lua, Santana, pente, arrolar uma mentira. Aí, ficou assim, mas um ano, né? Sabe a luz, né? Sofazinha de dois lugares. E uma vida assim, eles vão se negar. Mas aí, era meu sonho. Só que onde tu enfia isso? No meu quarto. Não sei. Mas a gente já foi pensado. Eu já pensei colocar o sofá lá pro meu quarto. Então, a ideia é colocar o sofá aqui, ó. Tá? Aí, aqui, botar um... Ah, eu comprei uma mesinha. Eu comprei a mal barata, né? Eu vou mostrar pra vocês por quê. Eu fiz vídeo de comprinhas. Tipo, eu indo lá na loja, comprando e tal. E aí, eu vou mostrar pra vocês o lanço da mesinha. Enfim, gente. Vocês vão dar comigo pra tudo. Até na primeira mijada, vocês vão ver. Então, aí aqui também quero colocar... Tá bom, uma plantinha. Talvez do outro lado. Bem fofinho. Aí também vai ter que ter um tapete, porque... Temos um amiguinho aqui, né? Ele sabe, um capato, um chão feio. Nossa, eu ia estar meio mole com isso. Tudo bem. Aí a gente põe o tapete, ninguém vai ver. Aqui tem essa outra janelona. Essa não tem tanta iluminação quanto aquela. Eu acho que também talvez seja a posição do sol, né? Eu também quero trocar essa persiana, porque ela tá quebrada, gente. E a gente não conseguiu. Aí ficou bem na teseira. Mas dá tudo bem. E essa partezinha, a voz eu achei fofa. A ideia aqui é ser, tipo, tons de rosa clarinho. Não tem bem. Sabe, esses rosa... Não sei, pastel? Não é. Não é. Mas um cinza, tipo, cinza clarinho. Acho que vai ficar legal. Mas o que me fez mais gostar? Gente, juro. Quando eu vi esse espelho, eu falei... Mãe, é aqui. Juro. Foi isso que eu falei. Mãe, é aqui. E eu morrendo, então, isso é muito caro, né? Tipo, eu não era barato. Passo de poder. Mas esse espelho é gigante. E também já... Olha o tamanho dele, ó. Ó. É uma hora que eu me lavo assim, aberto. Também já tava aqui, assim, com as partes do pacote. Tu imagina a foto de look aqui. Gente. Porque o espelho que tá lá em casa... Na casa tem três espelhos, na verdade. Só que são todos mais pequenos. E do armário, ele tem uns negócios, assim, ó. Que ele me corta. Vocês já repararam nisso? Até que eu não faço vídeo de... Vídeo não, é foto de look. Porque ele me corta meu olho. E corta meu joelho. Esse aqui não, ó. Consegui, tipo, fina. Aí peça aqui que vai tendo um estilo lindo. De sofá, todo bonitinho. E eu lá plena. Fazendo um selfie no espelho pra mostrar no Facebook. Ai, gente. Foi um sonho esse. Já tem a condicionada também, que eu achei maravilhoso. Que eu não vou ligar sempre, né? Porque eu vou apagar a luz. Sabe como é que é. Ah, aqui. Esse lado. Já esqueci esse lado aqui. Tem essa parede, que é o espelho. Aqui é a janela. A janela. E a ideia aqui é colocar o meu computador. Aquela mesma mesinha. Não vou comprar outra. Com aquela grafizinha, pode ser bolsa, tal, tal. Porque eu acho que isso aqui é internet. Eu não sei. Aqui também tem caras de televisão. Não pode ter televisão aqui. Então a internet vai ter que sair daqui de algum jeito. Não sei como. E aqui também o meu filho do Fribobar. Tô morta. Mas o que o Fribobar que eu quero, gente, é daqueles pequenininhos. É o Retour. Da Bras Tempo, da Marlinda. Ele é branco com rosé gold. Gente, vai ser uma casa de boneco esse daqui. Você não tá entendendo. Tudo que eu posto pro Vru vai estar aqui nesse espaço. Mas eu acho que é isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse gatinho junto comigo. Junto comigo. Porque assim, a gente tá entrando juntas, né? Como eu falei. Eu agora amava na minha querida Dani. Que se tá gravando pra vocês. Mé, que é minha girl. Vamos dar uma limpeza aqui. Não precisa ser uma limpeza muito pesada. Porque tá meio limpinho até. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dessa novidade. Eu tô muito, muito, muito feliz, sério. Tô tipo... O coração batendo mais forte. E... Ah, é isso. Eu não sei nem mais o que eu falo. Eu tô meio... Ah, não sei. Não é isso. Clique no gostei. Já assisti também aqui no canal. Se por acaso não for inscrito. Porque, gente. Além de ter vídeo de comprinha, de decoração, de montando tudo. Eu vou gravar tudo, tudo pra vocês. Além disso, óbvio. Vou ter muitos conteúdos aqui dentro. Quando tiver decente, né? Depois vai tudo arrumadinho. Então eu espero que vocês gostem. Esteja aqui comigo. E é isso. Beijo. Tchau.